Teu amor cegou O olhar perdido da maldade Paralisou os passos largos da mentira Teu amor cegou O olhar perdido da maldade Paralisou os passos largos da mentira Quando a minha miséria se encontrou Com a terra santa do teu coração Assim como a morte e a cruz Vida abrotou Quando a minha miséria se encontrou Com a terra santa do teu coração Assim como a morte e a cruz Vida brotou Teu amor cegou O olhar perdido da maldade Paralisou os passos largos da mentira Teu amor cegou O olhar perdido da maldade Paralisou os passos largos da mentira Quando a minha miséria se encontrou Quando a minha miséria se encontrou Com a terra santa do teu coração Assim como a morte e a cruz Assim como a morte e a cruz Vida abrotou Quando a minha miséria se encontrou Com a terra santa do teu coração Assim como a morte e a cruz Vida abrotou Vida abrotou No teu abraço O peito cansado Pelos erros rasgado Voltou a bater No teu abraço No teu abraço No teu abraço O peito cansado Pelos erros rasgado Pelos erros rasgado Voltou a bater Quando a minha miséria se encontrou Com a terra santa do teu coração Com a terra santa do teu coração A morte e a cruz Vida abrotou Com a terra santa do teu coração Com a terra santa do teu coração Com a terra santa do teu coração